E aí pessoal, bom dia! Hoje dia 20 de setembro de 2014, dia do gaúcho, dia da revolução farroupilha Estamos chegando aqui na empresa, dando um QAP nessa viagem aí Vou em casa, lavar umas roupas lá e talvez saia domingo O destino é Erechim, tentar sair segunda de madrugada, vamos ver se o gato deixa O acesso aqui na empresa ainda é estradinha de chão E para efeitos de oficiais, essa estradinha aqui não existe Mas com o tempo aí, a DR, a gente vai construir essas marginais aí, provavelmente vai fazer aqui uma marginalzinha na lateral Até lá temos que sujar os pneus aí Mais uns parceiros aí também chegando aí de viagem Vou encostar os grutos ali, dar uma abastecida Uns vamos para casa, outros vamos continuar a viagem Agora eu dou um QAP aqui na... na matriz... na matriz Eu vou lá em casa ver a Cristal Tomar uma geladinha, né, final de semana, em casa, sossegado, não mexer com nada, com carro, nada Com responsabilidade Comer uma carninha, que é de praxe, para não perder o costume Tem um avião aqui, na verdade, com preso, ó Decorativo Aqui são... passa pela vistoria aqui no começo, para ver se tem que fazer ficha de arrumar alguma coisa e tal Depois pela portaria Esses 30 metros aí puxa o lado da Mitsubishi de Catalão para o Porto de Santos Ela anda leve, que carrega só lataria de veículo No máximo 10, 12 mil quilos cada carreta dessa aí Então por isso só tem dois eixos Esses pneus single aí, né, que é um pneu só, um pneu largo assim Nos Estados Unidos usa muito isso aí, até inclusive no próprio truque Eu particularmente... sei lá, é complicado Porque se esvaziar um ou furar, você... você fica no mesmo lugar que você tá Mas ele é muito bom para freio Ele segura bastante, porque é um tambor bem grandão, né Ai, que canseiro Até pouco chega perto de casa, nossa Vocês pensam que é fácil, hein, ficar na estrada aí, ir pra casa lá Ficar 10, 12 horas em casa e já cair no triste novo Você não sofreu de nada que você tem Amidinha não é fácil não, viu, pô Parece que é fácil, bonito de longe, vai ver de perto A pegada é seca, viu Chega uma hora que você não aguenta nem ver volante, motor na frente, barulho de caminhão Como todo serviço, né Enjoa, estafa, fadiga, cansaço A tensão da estrada Perigo, você corre o tempo todo, tem que estar atento Você fica com a cabeça muito... muito atenta Muito... muito tenso, né Você... não tem tanta força física, mas a... a força mental, a tensão mental é muito grande Você não pode distrair nada, né Porque senão você... acaba com acidentes, hein Hoje eu vi acho que uns 3 ou 4 acidentes aí Caminhão no meio do mato, caminhão caído no meio do canteiro Sono, fadiga, droga, tudo um pouco E aí, meu querido, beleza? Já passou no estágio, já? Já passou no estágio? Quase, mais Beleza 7127 Carregado? Carregado Oi? Não Não? Precisava, mas não vai dar tempo para fazer Porque hoje acho que não vou mexer em nada aí mesmo Só um rodoário aí no cavalo ali A HP 2662 Vem de Guaratinguetá Vamos dar entrada ali e ver se tem alguma coisa para fazer, se não tem Tranquilo Tranquilo Opa, vamos ver 135 269 Garatinguetá Garatinguetá Carregado E aí Jair José A HW A HP A HP 2662 Jair José Pereira Em OK O Que se quer? Ok